Com 35 minutos e meio de jogo, baixe o aplicativo do MyCouge e fique ligado em todas as partidas ao vivo. Melhores momentos dos jogos e torça pelo seu time na palma da sua mão. Bola lançada, buscando o Robert. Robert segura, faz o cruzamento dentro da área. Alex Henrique de cabeça! Banzai! Gol! Eita, aparece e desce! Alex Henrique, camisa número 9! Cruzamento do Robert para dentro da área. O Alex desviou para o fundo da rede. Abre o placar para a equipe da Aparecidense. Agora a Aparecidense tem 1. O Goianese tem 0, Felipe. É a Aparecidense que estava pressionando, que estava pedindo o Carvalho. Léo Carvalho coloca no Elvis. Elvis vai chegar no fundo, cruzamento para a área. O Ícaro afasta, afasta mal. A bola ainda está viva na ativa do Dudu. Desviou o Banzai! Gol! E do Goianese! Lucan, camisa número 20! Bola cruzada na área. A defesa afastou mal. O Dudu pegou de primeira. Só que pegou mal na bola. O Lucan estava atento. Colocou no fundo da rede. Agora o Goianese empata. O Goianese tem 1. A Aparecidense também tem 1, Felipe. A Aparecidense tem 1, Plaza de Obrigado.